Salve, salve galera! Centro de Itaguatinga, aí na tela o canal Edilio Andrade trazendo você aqui até o centro de Itaguatinga foi recentemente liberado circulação para os ônibus em todos os corredores aqui isso é uma obra nova, aqui embaixo está o túnel Rei Pelé então, essa galera está passando aqui embaixo, mas embaixo tem o metrô e o túnel então, essa área aqui é bem movimentada vocês não tem a noção da quantidade de carros que está passando aqui por baixo dessa pista foi liberado agora recentemente, então ainda está meio confusa a circulação aqui na área em relação aos pontos dos ônibus pode ver que tem ônibus parado ali e tem ônibus que para aqui então, ficou meio confuso, os usuários ainda estão se adaptando essa aqui eu não sei se é alguma coisa vou levar eu vou estudar o nome disso aqui, depois eu faço um vídeo falando direitinho o nome que foi dado para esse corredor aqui, né? mas é bem interessante o relógio está ali, deixa eu ver aqui está bem aqui, exatamente esse pontinho branco aqui, acima do meu dedo é o relógio que dá nome à praça venida comercial está bem aqui, comercial sua à esquerda e comercial norte à direita seguindo direto aqui vai para a Ceilândia estádio, a rodoviária, quase que uma rodoviária interestadual muitos ônibus que chegam de fora param na rodoviária que tem ali em cima Casas Bahia, que é o antigo Jumbo Eletro funcionou muito tempo aí, depois virou pão de açúcar, né? e nesse sentido aqui, Taguará, Estrada Parque Taguatinga e o Plano Piloto, né? seguindo aí esse é o movimento aqui nessa noite de sexta-feira hoje é 5? 5 ou 6, não sei mas é sexta-feira, né? agora são 19 horas e olha o movimento está tranquilo, né? tranquilo porque tem o túnel aqui embaixo senão vocês iam ver o caos aqui então é isso, registro feito vamos rodar, canal Edilio Andrade bom final de semana, galera tamo junto